E aí galera, aqui eu tô com o meu pai. Pra você que não viu o vídeo de ontem, eu fiz um doce mó da hora. Aí hoje eu vim na mãe, é simplesmente um. Você que não viu o vídeo, tá da hora esse desse. E eu ensino a fazer, é bem legal. Vai lá. Eu recomendo muito que você faça isso em casa. Se você não tiver criança em casa e for fazer esse doce, Pega uma, duas colherzinhas de Cunhac. E coloca no leite pra mudar junto com o biscoito. Dá um gostinho muito bom. Só que eu tenho criança, então sem Cunhac. E aí, agora eu tô aqui com o B. Ele tá me ensinando a montar a Lego. É, Lego Star One e Lego Moon. Ó, esse daqui é um standroper. Mas pode chamar de Cunh. E outro standroper, pode chamar também de Cunh. Ó, espada de Anakin. Esse aqui é Darth Maul. Darth Maul, Darth Vader. Esse aqui é o Darth Vader. Cabeça dele. É do Anakin queimado, coitado. Tem C3P. Tem Chewbacca. Chewbacca. Ó, agora eu coloquei a arminha dele. Depois a gente volta, gente. Tchau. E aí, gente bonita. Aí imagina, tem uns fêmea me assistindo. Seguinte. A Su foi... Vê Star One. Sim, eu casei com uma pessoa... Sim, eu casei com uma pessoa... Que nunca tinha visto Star Wars. Claro. Os outros. Ela acabou de assistir. Ela assistiu todos os seis filmes aqui em uma semana. O que é que você gostou? Tive muito picado, né? Eu gostei. Você gostou? Mas o que é que você gostou? O que é que você não gostou? Dos efeitos especiais. É, dos efeitos. Ficou muito bons pra época. Isso foram os efeitos 70. Por incrível que parece, nem você estava viva. Não, não. Mal assim, ó. Eu gostei. Como eu assisti um, dois e três primeiro, gostei mais deles a princípio do que um, quatro, cinco e seis. Porque tinha personagens que gostei bastante. Um, dois, três, tinha personagens que gostei bastante. Seria quem? Eu falo já, já. Eu falo. Entende. Um, dois, três, três, quatro, cinco e seis. Muito bom. Mas ele é do quatro, cinco e seis. Ele é. Então, falando do quatro, cinco e seis, é verdade. Não, geral, não. Primeiro, seis filmes. Você gostou de seis filmes? Ponto. Ótimo. Aí agora, você assistiu o sete. O que é que você achou do filme? É que eu fui assistir antes dela, entendeu? Eu fui assistir por queimando o filme. Desculpa, gente. Eu me libertei. Inclusive, tomei um sustão no filme. Então, o roteiro do filme, ele é um pouco padrão já. Coisa que o Jorge Lucas nunca fez antes. E a Disney fez. Seguiu uma história que já... Já existia. É. Mas ficou muito igual, você não achou, não? Mas eu achei que ele aprofundou mais. Mostrando, assim, que sempre tem alguém que puxa pro lado ruim da família. Ovelha Negra, ovelha Negra, mas que também tem aqueles que puxa pro lado bom da família. Então... Não. Não. Eu não assisti Star Wars. Eu não assisti Star Wars. Não. Eu nunca vi. Mas, ó... Eu entendo o filme melhor que ele. Você não viu os seis, não? Eu nunca vi os seis de Star Wars, como ele diz. Mas, ó... Presta atenção. Você não tem que entender melhor o filme. Olha que bosta, hein? Aí, depois da gente se separa, o pessoal vai dizer, ah, nossa, o que aconteceu? O Star Wars aconteceu. Estourou a guerra. Mas foi um bom jeito de acabar o vídeo, né? No dia de hoje. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo do dia de hoje. Beijo. E até amanhã. E tchau!